A Universidade, os centros de pesquisa e na indústria é uma passagem bem menos frequente de deveria, ou seja, de que as empresas brasileiras, a indústria, a empresa de serviços no Brasil se beneficia muito pouco do esforço das IPCs, das universidades, do esforço de ciência e tecnologia no Brasil. É evidente, como eu acho que foi apontado por um dos palestrantes ontem, o professor Glaucio, é evidente que todo o sistema produtivo brasileiro tem se beneficiado dos egressos das instituições de ensino superior do Brasil e é óbvio que isso tem sido uma alavanca para o crescimento e para o desenvolvimento das empresas brasileiras. Os egressos das escolas superiores são evidentemente responsáveis por parte do trabalho inovativo. mas óbvio que isso é apenas uma das funções do sistema universitário no Brasil. Essa está sendo razoavelmente bem cumprida, mas além disso, há muito pouca interface entre o que se faz na universidade e o que se faz nas empresas brasileiras. Há também uma polêmica sobre o volume de investimentos que o setor empresarial faz na área de P&D. As estatísticas oficiais indicam que o Brasil investe cerca de 1,2% do seu PIB em inovação, grosso modo meio a meio entre o setor produtivo e a universidade, ou melhor, setor público e setor privado. No privado, fica-se passagem incluída nesta conta a Petrobras e outras empresas estatais que têm um volume significativo de investimento e inovação. Mas mesmo estas estatísticas também não são de todo pacíficas, por exemplo, alega que no estado de São Paulo em particular, a contribuição do setor privado na inovação é superior à da ordem de 1,5% do PIB estadual, portanto próximo de níveis de países desenvolvidos. Então, neste cenário um pouco incerto e controverso, é que a gente resolveu aqui, a pedido do professor João Fernando, que é o organizador geral deste evento, desta reunião magna, nós organizamos aqui este seminário em particular sobre inovação na indústria e para dar início aos nossos debates, vamos ter quatro apresentadores, temos aí um total de duas horas, a expectativa é que a gente guarde aí pelo menos uns 30 ou 40 minutos para o debate, se o final, então eu queria convidar para fazer a primeira apresentação o meu caro amigo Horácio Pinto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro, Fernando, Fernando, professor Clíber, meu colega do Alphandesco, pelo coração, de todos nós, frações e mentes. Eu, provavelmente vai sobrar tempo aqui, porque eu queria cumprimentar a todos vocês, porque eu estava contando para o governo que eu costumo ser disciplinado nessa coisa de palestra, organizar, ter powerpoint, até porque, como não sou palestrante profissional, obviamente, como todos nós aqui, eu, obviamente, acabo tendo de ser cuidadoso, mas eu incorrei no erro de preparar a palestra errada. Eu simplesmente cometi a estupidez de não ler o que o João Fernando tinha mandado. E eu li aquele negócio de líder e tal, falei, você quer me falar alguma coisa sobre liderança? Então, eu vim totalmente setado para falar sobre liderança e descobri, ontem, na hora que eu fui dormir, é que eu, assim, aquela coisa de celular, falei, deixa eu ver a hora, né? E na hora que eu fui olhar, a hora, eu li o título. O que eu vou fazer agora? Eu gastei bem uns dez minutos pensando que desculpa que eu ia dar, se o avião tinha caído, se eu tinha se atropelado na luz do 3 de março, qualquer coisa assim, estarei achando que eu me mataria de qualquer maneira, de maneira que eu tinha querido. No primeiro lugar, deixa eu dizer alguns statements para vocês. O Brasil tem vivido aí uma fragilidade que tem afetado o setor industrial já há muito tempo, ficando lá na década perdida de 80, na década desperdiçada de 90, depois nós tivemos aí uma melhora de situação. Mas eu acho que desde 2010, o Estado tem vivido uma situação de baixa produtividade, com pouco investimento e uma concorrência desenfreada com os importados e tem, basicamente, tem trabalhado para pagar salários e para não perder mercado. E não, efetivamente, para alavancar a eficiência e ampliar os negócios. As empresas vencedoras, as empresas que foram bem-sucedidas nesse cenário, são aquelas que conseguiram, nas últimas duas décadas, pelo menos, capturar de alguma maneira ganhos de produtividade que vieram, basicamente, do acesso a novas tecnologias, que é o tema daquilo, de maior concorrência, porque a concorrência, de alguma forma, as mobilizou, e da redução dessas assimetrias de informação. Vivendo um mundo onde, hoje, a informação está muito bem distribuída, e, portanto, para quem sabe capturá-la, isso faz uma enorme diferença. Vou pedir aqui para tratar isso aqui, enfim, falar um pouquinho do papel de líder e na inovação. Eu acho que líderes somos nós todos aqui, de maneira que, então, estou falando para pares, estou falando para iguais, estou falando para convertidos no sistema de tecnologia, de maneira que fica muito mais fácil. Eu tomo sempre um pouco de cuidado, também estava olhando no título, quando você fala, olha, inovação na indústria. Eu sou um pouco cuidadoso com essa diferenciação da indústria, comércio, serviço, porque eu acredito muito, hoje, que o conceito da indústria ampliada, da indústria estendida, que é a indústria que vai do marketing ao pós-vendas, não é? É uma indústria muito mais larga. E eu acredito que o tema da inovação foge desse lugar comum da linha de produção, que está um pouco setado na cabeça de todos nós, não é? O tema de inovação, como o tema de alguns engenheiros um pouco excêntricos, que, de alguma maneira, trabalham dentro de um laboratório fechado. Eu estou muito convencido, por tudo que eu tenho ouvido, por tudo que eu tenho participado, que o modelo de negócio, hoje, é quase tão importante quanto o produto. Cada vez são menos os números que explicam as empresas, e cada vez mais são os modelos de negócio. Os modelos de negócio, você tem tecnologia envolvida em todo o processo. Então, essa visão, às vezes, um pouco tacanha, de que a inovação, a tarefa só da área de perder, o desenvolvimento de novos produtos, é uma coisa para a qual eu tomo um certo cuidado. Eu estou absolutamente convencido que todos os modelos, todos os aspectos do modelo empresarial, de alguma forma, hoje, são ovos para a inovação. Não dá para dizer que a inovação do produto, ou serviço mesmo, é melhor do que a inovação em outros elementos do modelo empresarial. Eu também estou um pouco cuidadoso, enfim, colocando como statement isso aqui, com essa história de pesquisa básica, pesquisa disruptiva, ou pesquisa incremental, pesquisa aplicada. Tudo que eu tenho visto ao longo do tempo, me mostra que, na maioria dos casos, a pesquisa básica, essa pesquisa, enfim, se olha como um pouco mais acadêmica, via de regra, acaba desembocando na aplicação. Em um momento ou outro. Mais tempo, mais tempo. Mas é assim, eu acho que, isso aqui é o tema do Renan, acho que nós, como seres humanos, e seres humanos como espécies, somos muito competitivos, e só porque existe essa competitividade, o indivíduo se vê forçado a mudar ou superar as suas próprias resistências, como a clássica teoria da Alviniana, como se dizem, o que você nos explica. Então, eu acho que as coisas acabam indo, de alguma forma, para onde há necessidade, para onde há o mercado, para a tentativa de aplicação, seja lá o que for, independentemente, obviamente, da importância daquilo que gerou a partida da ciência básica. diante disso, quer dizer, eu, obviamente, afirmo que a pesquisa de inovação, basicamente, falando de inovação, é absolutamente fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa. Nós, hoje, estamos muito dependentes dessa pesquisa, pelo menos, aquelas empresas que se colocam de uma forma afirmativa e que aceitaram o desafio da exceção competitiva global. Não dá mais para fugir dessa realidade e nós temos sentido muito isso, quer dizer, não é só um esforço que nós temos feito na MEI ou na conversa com a academia para que as coisas andem. De fato, quando você olha para o mundo, você percebe claramente que como a pesquisa é incorporada no seu dia a dia, no seu planejamento estratégico, ou nós não vamos chegar rigorosamente a lugar nenhum. É claro que entre tratar a inovação como uma prioridade e colocá-la em prática tem uma diferença muito grande. Em geral, nós ainda vemos que o tema da inovação se torna uma palavra no jargão, no lema corporativo de muitas das empresas. Ela recebe toda uma relevância retórica nas reuniões, nas campanhas publicitárias, no relatório das empresas. Tem uma peça que marca tipo isso, que você é envolvido com pesquisa, com desenvolvimento, com inovação, e a prática acaba ainda estando bastante longe daquilo que é o necessário. Mas eu acho que nós já avançamos muito. Eu acho que há uma percepção, principalmente das empresas, nessas empresas que estão compreendendo o mundo que nós estamos vivendo, há uma percepção de que muitas das suas colegas, muitas das suas empresas conhecidas, elas não estão mais morrendo por causa da taxa de juros e sim por causa da queda de produtividade, de competitividade e da falta de inovação. É impressionante como gente fica no caminho exatamente porque não está preparada para essa prestação. Toda vez que chego numa empresa, não na minha, mas empresas das quais eu faço parte de conselhos, enfim, eu tenho setores muito diferentes, eu sempre paro ali e faço algumas perguntas. Você chegou ali para o senhor da companhia, para o senhor e perguntou, você consegue descrever o sistema de inovação dessa empresa? Você, como administrador, essa autoadministração, de alguma maneira, considera cada funcionário aqui inovador, quer dizer, isso aqui, as pessoas aqui são capazes de mudar o rumo das empresas, vocês aqui dão importância para a inovação em cada avaliação de desempenho, sua remuneração está atrelada à inovação dentro dessa empresa, qual é a dificuldade que aqui na empresa você tem de obter somas de capital para testar uma ideia ou para montar um laboratório que é de que forma os seus acionistas enfrentam nesse tema da inovação ou da P&D, você tem mentores aqui dentro que trabalham com essa questão, como é que, enfim, tem um público estratégico com uma pessoa orçamentada com uma pessoa de capital que forma esses elementos apoiam o seu trabalho como inovador? São perguntas muito simples, mas são perguntas com uma natureza gigantesca de desafio, é impressionante a quantidade de pessoas que fala que tem inovação, que fala que está trabalhando, enfim, procurando olhar o fim da curva, dez minutos, sabe, e não vê isso. então eu acho que as empresas estão muito além daquilo que podiam porque de alguma forma as pessoas não estão envolvidas muito nesse tema e muito menos a alta de administração. Essa necessidade que você tem nesse sistema de envolver pessoas com ideias divergentes, pessoas com ideias convergentes, a necessidade que você tem de ter pessoas mais analíticas e pessoas mais criativas, essa necessidade que você tem de saber fazer esse mix entre as pessoas que estão mais próximas da matriz, que estão mais distantes, pessoas jovens, pessoas maduras, pessoas que entendem de tecnologia, pessoas que entendem de pessoas, esse mix falta muito nas empresas, pessoas de dentro e de fora da empresa e pessoas, obviamente, linhas de frente. Eu percebo muita inovação nas empresas e muito mal porque o sujeito, o presidente da companhia, o diretor, acha que ele é quem tem de inovação e que, portanto, ele é quem tem que cuidar desse assunto e ele sempre é uma pessoa muito limitada em todos os sentidos, inclusive de tempo, a cuidar desse assunto e perde a possibilidade de exatamente chegar naquele grupo de ideias mais radicais e propostas mais revolucionárias para a organização. Então, acho que nós estamos vivendo aí um momento que está muito, que está distante de onde nós estávamos, mas ainda falta muito para chegar, para ficar aqui. A verdade está no meio, quer dizer, acho que nós avançamos, acho que a coisa está melhor, mas acho que nós ainda estamos muito longe de onde nós precisamos, de onde nós precisamos chegar. eu, quando olho, assim, capacidade de uma, de uma inovação, enfim, uma inovação sistêmica, basicamente, eu creio que processos e ferramentas já existem, estão à disposição, na literatura internacional, nas pesquisas que nós nós fazemos na academia, a questão da liderança e da organização, um tema que nós temos estudado, por exemplo, nesse esforço que nós estamos tentando fazer entre empresários de academia e governo, na montagem da MEI, da Embrap, que o João está presidindo, tudo isso, de alguma forma, trabalha com o tema da governança. A questão da cultura de valores chega na marra, como eu disse a vocês, porque as empresas estão morrendo pela falta de inovação, pela falta de pesquisa, e acho que onde nós temos sentido um grande desafio, é claro que o Pedro vai dizer que é na captação de recursos, ou em projetos, mas no que me cabe nessa discussão toda tem sido basicamente nas pessoas e nas capacidades. Nós estamos encontrando ainda dificuldade nas pessoas e nas capacidades, basicamente porque nós temos na partida um déficit extraordinário na educação e temos que procurar trabalhar com essa agenda de recursos humanos aí nessas nossas discussões. nós estamos percebendo que na educação básica, quer dizer, você precisa mudar os recursos, nós precisamos melhorar para traduzir um ênfase na matemática e nas ciências. Eu tenho uma filha de 16 anos com boas escolas, eu fico muito impressionado como ela não sabe matemática, não sabe ciência, como ela está distante das ciências duras. não obstante até ter uma veia mais artística e tal, mas eu achei que tinha melhorado. Não sei, eu acho que eu sabia mais do que era com a idade dela por alguma razão, não sei porquê. Eu fico muito impressionado. Mais do que isso, quer dizer, eu não sei se elas estão bombardeadas por muitos assuntos, mas não é só a questão da matemática ou não é só a questão da ciência, é falta visão, é falta elas entenderem melhor qual é a razão desse aprendizado. E acho que nós precisamos inserir mais elementos de criatividade, mais elementos de inovação e credorismo nessa base escolar. Na educação profissional, nós também temos discutido ali nos nossos foros que nós precisamos enfatizar, dar muito mais flexibilidade ao ensino técnico do que ele tem hoje e ainda está excessivamente engençado. Nós precisamos expandir a oferta da formação pautada pela demanda para o ensino técnico e variar a formação de sala de aula com o treinamento do trabalho, essa educação do alvo, permitir que ele chegue ao mercado de trabalho mais cedo, olhe como as coisas funcionam e trabalhar melhor com a informação sobre profissão, setores, mercados de trabalho, salários, competências, habilidades, atitudes e tudo mais. Isso precisa ser feito. E no ensino superior, só para terminar, onde nós temos a... onde está muito foco, nós temos tido um olhar muito mais cuidadoso para as engenharias. Nós precisamos melhorar e adequar o currículo das engenharias, que nós precisamos propor um núcle comum de disciplina de forma a reduzir a especialização precoce que nós temos em engenharia, que é um problema, tem tornado, tem tirado, tem feito com que gente saia da escola muito aquém daquilo que é necessário. Nós precisamos incorporar no problema a resolução de produtos, de problemas reais que não tem o currículo como não tem, não tem o meu time, não tem o meu tempo de engenharia, não tem hoje em dia. Nós precisamos inserir novos conhecimentos aderentes às necessidades atuais, uma base científica muito mais forte, conhecimento mais técnico, mais criatividade, problemas mais complexos, não pode aliviar, rapaziada, tem que colocar problemas mais complexos para eles se sentirem desafiados, não é? E trabalhar esses soft skills que nós chamamos de trabalho em equipe, liderança, gestão, comunicação. Está ruim? Nós tivemos no último ano que eu tinha, que a gente tinha olhado foi em 2011, nós até tínhamos tido o dobro dos caloros em cursos de engenharia do que cinco anos antes. Mas a indústria precisa ter mais dessa tropa e ela fica muito animada quando olha os resultados do vestibular e muito desanimada quando olha os resultados de conclusão dos cursos porque muita gente fica pela matemática, física, tudo isso vai abatendo ao longo do caminho. Eles trazem muitas deficiências do ensino médio e é isso, metade fica pelo meio do caminho. Além de tudo, a conta não fecha porque também falta professor para preparar todo o seu rapaziado. Também ainda tem um déficit de professores. E parte do que se formaram acaba ainda atuando em outras funções. eu sempre brilho com os nossos amigos com aqueles com o Fernando e ele faz uma vez por ano pega e bota a barraquinha do banco dele na Finança da Politécnica na Finança da Bauara e fica capturando engenheiros para a sua área de econometria, de modelos matemáticos para a área de seguros, essa coisa toda. Eu fico brigando com ele obviamente que como do céu não consigo pagar o que ele paga e ele leva uma parte desses poucos engenheiros que nós já temos. Então, se nós não vamos mexermos nesse tema da engenharia nós vamos desmontar o projeto de inovação antes de começar. Nós vamos ter que ser muito mais ousados nesse tempo do que nós fomos até agora. As empresas com quem eu muitas vezes falo até se safram mas o Brasil não vai se safar se não enfrentar esse tema da engenharia e de uma maneira muito mais consequente inclusive do ponto de vista cultural. A gente vê como países de referência funcionam por exemplo o Japão o que o Japão fez depois da segunda guerra mundial um PIB abaixo de 13 mil dólares sobre a carta a maneira como eles concentraram o esforço no tema da inovação industrial na formação de engenheiros e precisou de um pouco mais de uma década para mudar completamente a armadilha da renda como costuma se chamar. Fez um trabalho absolutamente notável a quantidade formando o Japão é uma coisa excepcional e nós estamos ainda muito nojitos. assim, quero dizer a vocês como indústria qual é o perfil que a gente tem demandado. Perfeito. Que gente que tem uma absorção rápida e criativa de novos modelos de aparecimento para resolução de situações reais atenção a oportunidades mudanças e tendências no mercado familiaridade com as dimensões ambientais legais, regulatórias e políticas relacionamento humano equipes multidisciplinares heterogêneas fluência na língua inglesa escrita e falada pelo menos mais uma e de uma eu preciso saber domínio das disciplinas e especialidades básicas. Vocês não fazem ideia da dificuldade que nós estamos a doce de encontrar esse tipo de você não faz a ideia da dificuldade que é encontrar pessoas com habilidade de trabalhar em equipe. por incrível que pareça eu não entendo que isso acontece a dificuldade de montar equipes multidisciplinares eu estou falando ali ali na empresa no fundo de fábrica na minha unidade lá no meio do Paraná a dificuldade que é muitas vezes conseguir fazer com que esse pessoal queira absorver conhecimentos de uma forma autônoma como vem déficits de temas como qualidade total preservação ambiental uma resistência inclusive a muitas vezes querer desenvolver soluções alienígenas soluções criativas cujo um tempo se fecha no certo procurativismo e quer continuar fazendo mais o mesmo perde a capacidade de percepção do que está acontecendo no mercado da sua empresa conhece pouco de aspectos normais e normativos e legais tem dificuldade de trabalhar com sistemas complexos e domínio de língua estrangeira muito muito comércio de língua estrangeira e mais dois minutos só para dizer o seguinte então nós estamos aqui trabalhando para ver se nós conseguimos conversar com todos os atores desse processo na discussão da melhora desse profissional que vai fazer toda a diferença para esse salto de qualidade de quantidade que nós precisamos e temos trabalhado muito no tema do fórum das engenharias o João está muito envolvido com isso o Prata também como é que nós conseguimos desenvolver uma agenda propositiva de curto e médio prazo para enfrentar essas carências qualitativas e quantitativas mas fugir da utopia que tem muito de positivo e permite tudo e muito de negativo que não realiza nada nós definimos cinco pontos ali que nós queremos tratar que trata do ensino de engenharia que basicamente são os requisitos os currículos as revisões as inovações de diretrizes que é o mergulho é o enfrentamento também nós vamos ter que criar esse equilíbrio para avançar é o fortalecimento da oferta de engenharia de qualidade nós vamos trabalhar na questão do perfil evasão apoio modelo de formação docentes vamos fazer conta e ver como é que nós podemos ajudar o estímulo ao estudo de engenharia os gargalos do ensino médio o status do engenheiro a organização da profissão não é vamos juntar esse profissional a se orgulhar de si mesmo e obviamente ser mais ousado na caracterização da demanda por engenheiro nós estamos fazendo estudos sobre demanda fazendo uma avaliação qualitativa da indústria com essa falta de talento vamos compartilhar necessidades não é só capturar talento é ajudar a construir e tornar mais pública essa demanda e a relação universidade e empresa mais articulação conforme de cooperação agenda de inovação pesquisa e desenvolvimento cargar os cardápios de ação eu quero só terminar dizendo que obviamente os cursos de IAE são áreas de conhecimento com maior potencial de colaboração para a inovação tecnológica e muito pouca aderência ainda com a realidade exigida pelo mercado do trabalho não se o mercado do trabalho de traço mas esse mercado de trabalho que vem que vem que vem que vem à frente quer dizer e esse diferencial da qualidade da rapaziada obviamente é custo direto para as empresas e é cargado para nós podermos avançar nesse tema da inovação da pesquisa e desenvolvimento para dar um tempo depois no debate a gente fala obrigado bom eu eu trabalho na área de venture capital faz uns 13 14 anos e então eu fiz uma apresentação para provocar vocês e meio não é não são as verdades sobre como é que as coisas funcionam no mundo mas é uma visão muito particular minha como eu acho que as coisas acontecem e o que eu acho é que tem dois estados de espírito nesse negócio de inovação tem um estado de espírito de melhorar e outro que inovar eu acho que eles são muito diferentes você pode dar o nome que você quiser para isso melhorar eu acho que você fazer uma coisa uma nova processo industrial qualquer coisa cada vez melhor e a gente pode chamar isso de inovação incremental eu não sei cada pessoa chama mas é um estado de espírito nas empresas e nas pessoas então é um progresso passo a passo você vai melhorando você vai diminuindo o custo você vai aprimorando o processo etc isso é uma coisa hiper importante mas como é que é esse estado de espírito é um lugar onde tudo é planejado onde as coisas são você toma muito cuidado no que você vai fazer o fracasso não é esperado quando você fracassa isso é visto como uma espécie de falha de competência então por exemplo se eu vou fazer uma melhora numa linha de papel e celulose não tem espaço para eu chegar lá e fazer tudo diferente vamos ver o que acontece quebra a empresa então o que acontece você tem essa melhoria incremental ela é importante ela vem de dentro da empresa ela vem de fora da empresa ela é muito importante mas você tem o que eu chamo de inovar mesmo que é inovação radical que eu defino assim é fazer diferente na esperança que seja melhor o problema aqui é a famosa esperança porque muitas vezes é pior então eu não posso tomar numa empresa processo industrial numa empresa bem estabelecida e vou falar olha eu vou começar a fazer esse tipo de coisa aqui porque eu tenho a chance de botar tudo água abaixo então por quê porque diferente não é sempre melhor então nessa cultura aqui o fracasso é esperado e o fracasso é visto como aprendizado e são duas maneiras muito diferentes de pensar é muito diferente muito difícil você ter pessoas assim numa indústria tradicional porque elas são disruptivas elas podem até botar tudo a perder e essas pessoas aqui são muito importantes e mas elas não tem um estado de espírito diferente essa aqui é a cultura do vale do silício da Califórnia onde você investe num cara porque ele já quebrou três empresas entendeu ele tentou um negócio não deu certo aí tentou outro não deu certo tentou outro não deu certo você fala pô esse cara já aprendeu deixa eu investir nele aqui não tem essa e essas duas coisas são muito importantes no processo de inovação as companhias maduras elas tem dificuldade em aceitar ideias novas que questionam o modelo de negócio eu selecionei umas frases aqui pra vocês isso aqui é um memorando interno da Western Union de 1876 e o cara foi lá mostrar pra ele o telefone ele falou the telephone has too many shortcomings to be sealed as consílias as amigas as comunitarias e a Western Union continuou a usar o telégrafo e o que aconteceu com a Western Union desapareceu você ainda pode usar ela pra enviar dinheiro eu acho pra um país pra outro esse cara aqui eles foram pedir pra ele investir no rádio na década de 20 aqui você pode falar o cara não entendeu o que é o telefone mas olha esse aqui this wireless music box has no imanagable commercial value who would pay for a message sent to nobody in particular ele entendeu o rádio ele entendeu o rádio o que é ele transmite pelo ar essas mensagens que não é pra ninguém não vai ter sucesso em não adotar o rádio Harry Warner da Warner Brothers foram lá falar pra ele usar esse película de filme que tinha uma gravação junta pra você poder ouvir a voz das pessoas em 1927 who the hell wants to hear actors talk ele tinha um problema real porque como eles contratavam os atores pela imagem dos atores realmente parece que nessa época os atores não tinham voz boa esse cara era bonitão podia ser fanho podia ser ator hoje em dia está mais difícil aí você pensa isso é antigo agora 1977 eu já estava vivo esse é o presidente chairman e founder da DEC computers quem é mais velho aqui usou DEC computers there is no reason for any individual to have a computer in their body e a DEC nunca entrou em personal computers aí você fala isso é antigo Steve Ballmer CEO da Microsoft 2007 there is no way that the iPhone is going to get any significant market share está certo então o que acontece as empresas elas vão ficando estabelecidas elas vão gostando da inovação incremental e quando chega alguém lá e fala vamos fazer tudo diferente apavora está certo e o que acontece e isso quem estudou muito foi um cara chamado John Petter é que essas empresas depois são destruídas por essas inovações radicais como foi a Western desapareceu como a DEC desapareceu a Microsoft está no mesmo caminho então o que está acontecendo num primeiro momento as empresas tentavam fazer inovação radical dentro então você teve o Bell Lab você teve isso e depois decidiram que não conseguiam fazer o caso mais emblemático é a tentativa da Xerox de fazer um parque de desenvolvimento tecnológico separado das máquinas Xerox os caras lá desenvolveram o mouse desenvolveram a interface gráfica ninguém na Xerox tomava ligava porque os caras estavam fazendo o Steve Jobs entrou lá viu aquilo tudo rapelou tudo e fez a Apple e a Xerox continua agora se estrepando com os japoneses e chineses que fazem máquinas Xerox melhor que eles então ainda problema então o que que aconteceu nas economias desenvolvidas aconteceu isso aqui aconteceu que a Disney comprou a Pixar pega a Disney Walt Disney é o cara que começou o desenho animal fazia aquelas folhinhas e filmando e tal tinha caras que faziam histórias incríveis e desenhistas você pega os Dalmatis são desenhistas de primeira linha que faziam os desenhos ela foi envelhecendo foi fazendo tudo igual apareceu a computação gráfica que permitia você fazer desenhos animados melhor eles não se meteram nisso os caras foram lá aí o cara criou a pizza e a pizza introduziu todas as inovações e a Disney teve que comprar a pizza é assim que ela se renovou porque senão ela ia morrer e a nova Disney ia chamar a pizza a Roche comprou a Genentex pelo mesmo motivo uma empresa clássica pequenas moléculas na indústria farmacêutica que não acompanhou o desenvolvimento da biotecnologia teve uma startupzinha que foi indo foi indo foi indo daí não teve jeito eles tiveram que comprar está certo? essa empresa aqui é inovação radical isso aqui é inovação radical nisso aqui fizeram toda a inovação durante muitos anos e foram muito bem sucedidos mas nunca conseguiram espaço a maneira de pensar da inovação radical então o venture capital surgiu nos Estados Unidos na década de 50 para financiar inovações radicais entendeu? porque na inovação radical você tem esse tipo de coisa é uma cultura muito difícil de você estabelecer dentro de uma empresa porque ela é muito disruptiva você isso aqui faz todo sentido isso aqui é difícil isso aqui está mais próximo ao desenvolvimento científico as inovações radicais aparecem na academia e precisam ter o mesmo passo então a academia na minha visão ela gera três coisas pessoas para as empresas a gente já estava discutindo aqui um monte de parcerias com a universidade para fazer isso aqui consultorias projetos em conjunto etc mas para fazer inovação radical as pessoas que pensam assim em geral não podem ficar aqui então tem uma terceira área que é a universidade que fazia as empresas de base tecnológica que são essas aqui agora essas empresas de base tecnológica elas qual o problema delas? a maior parte delas fracassa nos Estados Unidos a estatística é que 90% das empresas financiadas do Venture Capital quebram e 10% não serve você não pode ter uma empresa tradicional onde você vai investir dinheiro e 90% dos seus projetos vão dar errado então a maneira de fazer Venture Capital tem que ser diferente a inovação e os fundos de Venture Capital descobriram isso logo e a ideia por trás de um fundo de Venture Capital fundo de capital de risco era que o Dom Manuel primeiro que era o Venturoso já aplicava quando ele era cheio de Portugal por isso que ele fez essas grandes navegações então o que que é? ele financiava um grande número de caravelas se olhar a estatística a gente fica sabendo daqui chegou no Brasil aqui foi para atravessar os carros lá mas se a estatística do Dom Manuel é que 50% delas afundavam durante a viagem do que ele mandava 30% os caras voltavam com o escorbuto todo estrupiado metade morto mas através trazia algum escravo trazia um elefante alguma coisa e 20% descobriam a América e etc então o Dom Manuel entendia o princípio do capital de risco que é o seguinte que é impossível garantir que as caravelas tem sucesso esse é o ambiente da inovação radical e que as caravelas bem sucedidas tem que pagar pelas que naufragam então o saldo total tem que ser positivo isso é muito difícil numa grande empresa fazer isso e esse é assim que funciona o maligno o seguinte então para um fundo de capital de risco como o nosso cada empresa é uma caravela quando eu falo isso para os empreendedores vou falar nas universidades que agora é muito melhor porque como é que era o tempo da caravela o Dom Manuel pegava o dinheiro construía a caravela enchia de comida não sei o que aí tinha um gaiato lá que falava não eu tenho uma ideia brilhante parece que florestasse o oceano tem um continente lá tem um mapa que eu cheguei não sei o que o Dom Manuel fala assim tá bom então vamos fazer o seguinte 50-50 eu pago a caravela eu ponho tudo você vai se você descobrir a gente divide eu ponho a grana você põe o suor e eles interessante você ler as histórias que os capitões das caravelas dos comandantes eles pegavam uma parte e dividiam o equity entre os marinheiros igual como você faz numa companhia você fala assim você vai ser o timoleiro eu te dou da minha parte 50% eu te dou 2 você vai fazer não sei o que cozinheiro mas não sei quanto qual a diferença das empresas de capital de risco e uma caravela é que no capital de risco como é que funciona o fundo de capital de risco você pega põe o dinheiro na empresa e fala eu ponho o dinheiro e vocês trabalham a gente tenta fazer esse próximo junto e aí o que acontece se der errado eu perco o dinheiro e você? você perdeu 3, 4 anos da sua vida prendeu mas perdeu aqui não era que você perdia 3 ou 4 anos da sua vida você perdia a vida era muito mais exciting naquela época do que a outra esses princípios foram incorporados nos fundos de capital de risco em meados do século XX que são a Sequoia que são Kleiner Perkins que são esses caras que começaram no Vale do Silício a investir nas empresas radicais e eles têm que usar a teoria de portfólio percebe que é muito é muito difícil uma cultura dentro de uma empresa eu trabalhei muitos anos no grupo Votorantim é muito difícil dentro da cultura de uma grande empresa vamos planejar vamos como é que vai ser bom vamos ver eu estou precisando de dinheiro eu vou perder ah, é isso e como é que vai fazer que der certo mas qual que vai dar não sei você tem que ter humildade de saber que você não sabe o que vai dar certo entendeu uma cultura diferente meu medo no Brasil é que a inovação está sendo tratada como a primeira parte a relação entre a universidade e a empresa tudo isso é importante mas a parte mais na minha visão pelo menos mais interessante que pode gerar riquezas enormes é a segunda parte está certo e que o papel das empresas nessa segunda parte é comprar as empresinhas entendeu como a Disney comprou a pizza é como uma indústria grande de cimento vai comprar uma nova tecnologia para ela não submergir quando surgir alguma coisa então num fundo de capital de risco talvez isso me interesse muito para vocês qual é a vantagem você ter um portfólio de companhias é porque cada projeto você coloca numa companhia a gente nunca tem dois projetos na mesma companhia é um projeto uma limitada uma SA então o capital a risco ele é definido e fácil separado dos outros usos de capital porque cada uma está numa empresinha como o cara cada empresa é o que ajudou a criar a empresa ajudou a criar a tecnologia quando ele tem uma participação acionária naquela empresa ele tem participação acionária naquele projeto é um modelo parecido que estão fazendo com filmes hoje em dia você faz uma limitada que é dono de um filme aí a atriz fica com 30% do filme o cara com a indiana fica com 40% do filme e aquela empresa é só para administrar aquele filme tudo bem que está embaixo de uma enorme holding samada sony sei lá aí você tem facilidade de administrar competição pelo capital o risco e retorno potencial é avaliado para cada companhia ou para cada projeto e o resultado do esforço é avaliado pelo sucesso do portfólio e não de cada companhia então você quando você administra um portfólio inteiro você pode se dar o luxo de perder uma parte grande e você tem como toda propriedade intelectual está dentro de uma única entidade legal quando você vende essa startup você já vende com todas as patentes está tudo lá dentro e você pode comprar propriedade intelectual dos terceiros naquela pequena empresinha aqui quando eu converso com grandes empresas você as ideias o volume de capital para o processo de inovação incremental ele é muito menor para a inovação radical porque lá a inovação radical as ideias podem ser testadas e descartadas rapidamente com pouco investimento e o custo de capital para projetos de inovação radical tem que ser mais alto você tem que exigir um retorno muito mais alto porque o risco é muito mais alto isso interessa muito a você e você tem que julgar o sucesso do portfólio e isso só fica aparente depois de 7 e 10 anos por isso que os fundos de venture capital são avaliados depois de 10 anos a partir do resultado do portfólio como um todo então como é que a gente como é que quando eu examino um processo de inovação radical para investir tem 3 coisas primeiro o valor o que pode dar errado num projeto de inovação primeiro o valor o retorno financeiro da ideia nova é menor que o esperado outro risco é que o tempo e custo do desenvolvimento é maior que o esperado ou a probabilidade de sucesso é menor que o esperado então o que é um projeto bom um projeto bom é que o risco um não existe o que quer dizer isso que o valor da nova ideia é menor que o esperado por exemplo se eu vou desenvolver um cara chega para mim eu tenho essa pílula aqui e é o seguinte eu tenho essa pílula aqui se você essa pílula é um remédio novo para câncer funciona assim você está com câncer eu dou uma pílula à noite para você e de manhã você está com câncer ah tá bom e como é que funciona para que câncer qualquer câncer em que estágio qualquer estágio todos os câncer todos os câncer então se o cara chega com essa ideia eu não preciso avaliar o risco risco um não existe você não precisa fazer nenhuma conta não precisa de planilha não precisa de ninguém eu falo isso aí se for verdade não importa ou vai valer 10 bilhões 100 bilhões 1 trilhão não sei mas não me importa o upside do projeto deve ser alto o suficiente para compensar o risco 2 pega nesse caso uma pílula dessa que cura o câncer se ela levar dois anos para desenvolver três anos custar 10 milhões de dólares 20 ou 100 tanto faz concorda porque o upside é tão grande então qual o nosso problema é a probabilidade de sucesso então a maior preocupação deve ser o risco 3 entendeu então é isso que a gente olha a gente olha projetos assim quando chega um projeto lá eu falo assim será que isso vai dar dinheiro fazer um modelo eu falo assim quanto vai vender eu falo assim isso o que aí tem certeza vai levar dois anos três anos vai custar 10 milhões vai custar 20 projeto não é bom tem que projeto bom é que você quando você olha ele você passa perde noites de preocupação e do diligence tentando calcular probabilidade de sucesso então o cara chega lá com a ideia vou fazer essa pílula para o alcance um e dois eu já esqueci eu só estou preocupado com a ciência se tem alguma chance desse troço ter uma base científica se essa é a preocupação isso é completamente diferente da maneira de pensar numa inovação incremental inovação incremental vou melhorar esse processo então vou economizar 3% payback em dois anos calcula, calcula, calcula não pode errar e o risco de dar certo risco de dar errado em geral é menor das preocupações você talvez um terço ou menos da preocupação porque a tecnologia já está desenvolvida você já testou etc então são ambientes diferentes de avaliar risco que geram produtos diferentes entendeu e eu gostaria de começar eu estou tentando fazer uma campanha de começar a divulgar que essas coisas são diferentes tem que ser tratadas diferentes pelo governo tem que ser tratadas diferentes e é a diferença entre o que acontece no Silicon Valley esgotado e o que acontece no inovação incremental isso não quer dizer que inovação incremental não é hiper importante que precisa ter para competitividade precisa ter parceria com a universidade precisa ter isso mas isso só não é suficiente você quer ter mesmo um progresso no Brasil você tem que ter esse segundo tipo também e um player importante nesse segundo tipo são os produtos de venture capital que trabalham com esses portfólios eu ia mostrar como é que a gente avalia a economicidade desse troço mas foi esgotado então está aqui a propaganda do nosso fundo mas é difícil só para vocês terem uma ideia nós estamos nesse novo fundo há três anos nós olhamos oitocentas empresas muitas de origem universitária investimos só uma parece que está indo muito bem obrigado em primeiro lugar eu queria agradecer bastante o convite também uma honra estar aqui compartilhando um pouco da perspectiva da Natura com relação a inovação e a cadeia trazendo o ponto de vista da grande empresa sem esquecer que a Natura um dia foi uma pequena empresa nasceu em 1969 então ela passou por todo o processo de crescimento então é sempre importante levar isso dentro do contexto e claro eu vou falar dessa perspectiva de grande empresa mas estou dizendo bastante o exemplo da Natura para que não seja uma discussão teórica mas o que a gente tem feito na Natura com relação a inovação primeiro falar um pouco sobre a Natura que todo mundo conhece todos os seus produtos cosméticos mas é preciso descer um pouquinho mais da superfície para entender o que é a empresa o que a gente quer atingir qual é a nossa proposta de valor depois falar um pouco sobre a inovação da Natura as cadeias de inovação da Natura e alguns exemplos concretos só para te solizar um pouquinho eu só me acho importante que a gente entenda um pouco mais da parte do que não é tão visível dos produtos que a gente compra e ela nasceu através de duas paixões a gente tem paixão pela cosmética e a gente vai muito além do shampoo, do creme, do perfume mas como cosmética é um instrumento um veículo para autoconhecimento e relações uma empresa muito focada em relações até porque o caminho de venda direta foi escolhido em virtude dessa crença que todo mundo está interligado do agente relacionar um com o outro duas paixões básicas pela cosmética e pelas relações e bastante também focado nessa interdependência acho que traz também um contexto bastante importante para a gente nesse tipo de reunião quando a gente fala que é o da grande empresa essa inovação ela não acontece de maneira isolada então essa interdependência deve acontecer com todos os atores de inovação da Natura seja universidades centros de pesquisa empresas grandes pequenas através da relação com os nossos consultores então a relação é um tema para a gente importante a interdependência é um tema para a gente absolutamente central na Natura como um todo e também na inovação e aqui está a nossa nossa razão de ser que é o bem estar bem é importante que norteia não só o que a Natura é o que ela quer construir mas também com o que a nossa impacta na inovação também dentro do mundo então o primeiro ponto de bem estar que é a relação harmoniosa agradável da gente com a gente mesmo e estar bem que é como a gente se relaciona com outros indivíduos com o planeta e com todos os outros atores do mundo que não há acho que isso está bem enraigado na nossa cultura ela tem permanecido ao longo do tempo acho que está para a gente uma força um propósito bastante importante porque a gente existe quem que a gente é e isso eu manifesto depois resolver não só no nosso comportamento empresarial mas também no processo de inovação está um pouquinho desconfigurado na apresentação a gente consegue estar olhando é uma empresa que começou em 1969 com uma história grande de conhecimento empresa vive no Brasil e também situação forte na América Latina virou muito 61 mil pedidos entregas por dia seja, uma malha logística absolutamente grande e bastante robusta e está presente aproximadamente 60% dos brasileiros mas nem sempre foi assim a Natura passou por um processo importante de crescimento ao longo desta história por isso foi construído muito através do espírito empreendedor dos fundadores da Natura muitas empresas existiam antes da Natura em 1969 existiam a PON dos multinacionais o ambiente já era bastante competitivo fez uma proposta de valor diferenciada na Natura conseguiu chegar na produção que ela está e a gente quer com certeza alcançar seus amigos ainda maiores e dentro da nossa aposta de valores para a gente é importante também porque norteia as nossas práticas de negócio norteia a inovação norteia na verdade tudo o que a gente faz tem três elementos isso é que aumenta do tipo do botonline onde não é só o econômico o econômico ele é importante ele é fundamental a roda tem que girar de maneira de criar valor criar valor para a Natura para os acionistas para os fornecedores então o elemento econômico é bastante importante dentro da Natura mas o bote foi uma forte geração de caixa crescimento de rentabilidade pagar dividendo para os acionistas que hoje acreditam da proposta da Natura mas a gente acredita que vai além do econômico passa pelo social através do que gera esse valor para as consultoras da Natura repartição de benefícios com as comunidades que a gente trabalha nesse Brasil sobretudo na Amazônia como é que isso retorna para a sociedade que a gente trabalha junto ao longo do Brasil e também do ponto de vista ambiental é uma companhia que já acabou no neutro há vários anos tem sido bastante planejada no Brasil utilização de refil utilização de materiais recicláveis reciclados extração sustentável de materiais ou seja portanto que passa bem além do homem com a importância mas vai bem além do econômico da proposta de valor da Natura isso permeia a gestão do grupo e permeia a inovação como vocês vão ver daqui pra frente e ela também hoje é uma empresa multinacional brasileira que está expandindo forte porque é líder hoje no Brasil de produtos de gênero beleza expandindo pela América Latina no final de 2012 nós queríamos uma empresa na Austrália com presença em vários países do mundo também uma bastante conexão com a ciência da Natura produtos naturais não faz testes animais produtos como estética boa ética e que fazem parte do grupo desde o final de 2012 que tem a presença naquelas pontinhas roxos já uma presença mundial bastante importante acho que isso pra gente é também foi um momento bastante importante decisivo na história da Natura que amplia uma empresa brasileira que nasce no Brasil tem sua força no Brasil expande pela América Latina e expande pelo mundo se for ao tamanho do nosso sonho a gente tem que ter que a proposta de valor da Natura tem ressonância pra além do Brasil então só um parênteses portanto a gente está não dá pra falar de inovação da Natura de falar de cadeia sem contextualizar um pouco o que é na sua e pelas dias a gente sempre vê aquela parte dos nossos xampus nossos perfumes mas vai além disso vai a preocupação com o tipo volta online vai a preocupação de estar ocupando papel destaque no Brasil e no mundo e criando valor ao longo de toda a cadeia eu vou falar um pouco de inovação depois eu vou aprofundando cada vez mais no tema da REREL só pra pegar um pouco do ponto a gente o que a gente inova e a Natura sempre teve um espírito empreendedor desde o seu desde o seu desde o seu nascimento bastante pioneiro entendendo quais são as questões do nosso tempo e como é que a Natura pode estar interessando contribuindo para endereçar essas questões então a gente acredita que vai além inovação vai além dos nossos produtos a inovação que é a parte mais visível que é a ponta do ASMEC que passa pela intenção de novos modelos comerciais novos sistemas nosso sistema de gestão e na forma como a gente traduz os nossos ambientais oportunidades de negócios então a gente sempre busca no caso da Natura quais são as grandes questões do nosso tempo e como que a Natura pode ter contribuído de alguma forma para endereçar essas questões então acho que a inovação vai sempre tão mais além do que aquela ponta que a gente que o ponto do ASMEC a gente vê através dos produtos do nosso grupo também a gente já está orientado com esses programas de tecnologia muito ligados na nossa essência de bem estar bem o nosso grupo hoje de inovação que são as frentes de pesquisa do grupo está bem ligado como que a inovação pode materializar o bem estar bem da construção como que a inovação pode materializar o conceito tipo o automático de economia social e ambiental para que tudo se conversa são algumas frentes de tecnologia por exemplo de tecnologia dentro do grupo a Natura hoje congrega psicólogos antropólogos sociólogos químicos engenheiros biólogos farmacêuticos uma formação bastante diversa a gente que acha que essa complementaridade essa diversidade de formação nos permite um comportamento diferenciado a inovação nasce muito dessas fronteiras dessas conexões dessas junções de ciências que praticamente não tem incidido caminhos diferentes ao longo da sua evolução esse triângulo está conectado também a gente busca certificar que tudo está ligado como ciências do bem estar a parte mais psicologia social neurociência pode estar conectado tecnologias sustentáveis e tecnologias cosméticas para dar um norte para a inovação da Natura a gente tem investido no caso de uma grande empresa 181 milhões de reais no ano passado possivelmente quase 3% do nosso faturamento nossa receita líquida com alto índice de inovação isso